Bom dia meu povo, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Como vai? É meu povo, bom dia, onde eu tô? Eu tô aqui na avenida Maria Luís Americana Parque do Carmo, pessoal, esse sentido aqui vai pra São Mateus, tá? Isso, vai pra São Mateus, avenida Aricanduva Hoje é terça-feira, isso, dia 3 de outubro, pessoal Isso, outro sentido aqui vai pra Cidade Líder, isso, Cidade Líder, avenida Líder, tá? E aqui, pessoal, é a rua, é Estevam Dia Vergara, isso Aqui é uma feira de terça-feira, tá, pessoal? Feirinha livre aqui de terça-feira, né? É a primeira feira da semana, né? Que é a primeira feira da semana, porque na segunda não tem feira aqui na cidade de São Paulo, né? É, no Nordeste tem feira de segunda-feira, mas aqui em São Paulo não tem feira de segunda-feira, né? É a feira realizada no domingo, né? E na segunda é descanso E eles vão pro SEASA, né? Repor, né? Mercadoria Buscar mercadoria Pra terça-feira iniciar a feira E aqui é uma das feiras de terça-feira daqui do Parque do Carmo, né? Na rua Estevam Dia Vergara, tá, pessoal? E é isso aí, pessoal Mais um vídeo aí pro nosso canal aí Erialdes e Dói, nesse dia de hoje, tá? Nós vamos aqui nesse dia de hoje Mostrar aqui pra vocês E interagir aqui também com os preços Com os feirantes Nesse dia de hoje, tá? Aqui de frente aqui temos a base aqui militar, né? Da Polícia Militar Né? Que faz a segurança daqui E é um lugar que é bastante seguro, né, pessoal? A feira aqui tá localizada aqui Em um lugar bem seguro, né? Tem um semáforo aqui, ó Lombada eletrônica aqui, tá? Câmera E é isso aí, pessoal Quero abraçar cada um inscrito do meu canal Neste dia de hoje, tá? Cada um sinta abraçada pelo canal Erialdes e Dói Um grande abraço Que Deus abençoe A vida de cada um Neste dia de hoje, tá, pessoal? E é isso aí Vamos pro vídeo, tá? Quero mandar um abraço Pro meu amigo Zé Maria Do canal As Aventuras de Zé Moura Neste dia de hoje, tá? Que Deus venha abençoar a vida dele Neste dia de hoje Restaurar a sua saúde, tá? A minha amiga também do canal Neta Mela Neste dia de hoje Que Deus abençoe a vida dela, tá? Né? Sucesso aí do seu canal, tá? E é isso aí, pessoal E muitos outros aí, tá, pessoal? A gente não tá lembrando o momento Mas vamos aqui pra Feira Livre aqui, tá? Neste dia de hoje Vamos interagir Neste dia de hoje Com nossos amigos, tá? Feira Ante, pessoal Um abraço aqui a cada um Neste dia de hoje Amigo Feira Ante, tá? Três abacaxi já tem aqui, ó Três abacaxi e dez reais Tá? Do nosso amigo aqui, ó Abacaxi docinho, pessoal Três por dez já, ó Tudo bem, meu amigo? Bom dia Beleza, meu querido? Tá? Três abacaxi e dez reais, tá? E aqui vamos estar iniciando A nossa Feira Livre De terça-feira aqui Do Parque do Carmo Lembrando que a rua aqui É a rua É Estevam Dia Vergara, viu, pessoal? É isso aí Eu já tenho um vídeo aqui Desta feira, tá, pessoal? É, já tenho um vídeo aqui Desta feira, tá? Tá no canal aí Esse é o segundo vídeo, pessoal E a banana nanica aqui, pessoal Tá? De cinco reais Mas o preço mais em conta Tá cinco reais, tá? É, de cinco vai até dez reais, tá? De cinco a dez reais O preço da banana nanica, tá? A prata também tá Tá dez reais a banana prata, viu, pessoal? Isso Tá um pouco É... Puxado, viu, pessoal? Dez reais a banana prata E aqui só vem Só essas duas barracas aqui, só Só essa barraca de banana, tá? Ó, a maçã-gala, pessoal Tá cinco maçãs por cinco reais, tá, pessoal? Cinco maçãs por cinco reais, tá? Essa feira aqui É a primeira feira da semana Que é terça-feira, né, pessoal? Isso Quem comprou suas coisas domingo É hoje já acabou, né? Aí tem que vir a feira de novo Pra comprar de novo, né? Feira livre aqui da rua É esteve um dia Verigara, tá, pessoal? Vai clicar no carmo Nesse dia de hoje Tá? O canal Erial Desidório Se inscreve no canal aí, pessoal Deixa seu like aí Compartilhe, tá, pessoal? Isso Por enquanto Estamos aqui na Zona Leste, tá? Mas não vamos sair pra Zona Norte Zona Sul Tá, pessoal? Vamos Vamos mostrar também A feira ali Lá na Zona Sul Também Zona Oeste, tá? E a Sudeste também, tá, pessoal? Nesse dia de hoje E é isso aí, pessoal Ó, laranja aqui, pessoal Laranja feira Tá oito reais a dúzia, tá? Isso Laranja feira Oito reais a dúzia, tá, pessoal? Esse é o preço aqui Nesse dia de hoje, tá, pessoal? Cinco bandejas a dez Olha, ó Cinco bandejinhas de legumes Aqui, pessoal Dez reais Arruma o cabelo Cinco, cinco Cinco bandejas Tudo bem, meu querido? Bom dia Tá bem? Bom, meu querido Olha, pessoal Cinco bandejas a dez Dez reais Você vai pagar dois reais No pacotinho, ó Cinco tá dez reais Tá em conta, pessoal? Tá bom, tá? Tem quiabo, ó Cinco é dez Show de bola, né, pessoal? A boa tá boa, tá? Nós prometendo Nesse dia de hoje, tá, pessoal? Legumes tá em boa E bom em conta, tá, pessoal? Coenta aqui, ó Três reais Embaixo do coenta A salsa tá dois reais, tá? Isso A maçã aqui, pessoal Essa bacia aqui, ó Você vai pagar dez reais Isso Dez reais em Doze maçãs Isso Deu pra contar, ó A bacia é dez reais Eu contei aqui Tinha doze maçãs Tá, pessoal? E é isso aí, pessoal, ó O pé do alface Três Tá dois reais o pé, ó Dois reais o pé do alface Não é o cheiro de ouro, tá, pessoal? Alho poró Tá dois reais o pé Olha, ó Três 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 é cinco reais ali, tá? Olha aí, pessoal Cinco reais, ó Promoção do dia Cinco reais Mas o que que é cinco reais? Ó Tamarina, pessoal Ó Olha aí Isso aqui eu chupei muito Isso aqui, ó Tamarina, pessoal Cinco reais a bandejinha, tá? Aí, ó Quatro Quatro manga Manga Palme Quatro manga Você vai pagar dez reais, tá? Quatro manga Você vai pagar dez reais Nesse dia de hoje, tá? Essa é a feira Livre aqui, pessoal Da rua É Estou no dia Vegara, tá, pessoal? É Olha aí, ó Batata bonita Selecionada Docinha Ó Bonitinha, pessoal Ó Show de bola, ó Você vai pagar quatro reais do quilo, tá, pessoal? Da batata Nesse dia de hoje, tá? E a feira tá bastante cooperada, viu, pessoal? É Tá bastante cooperada Tem milho aqui também, pessoal Ó Tem milho Ó Milho tava meio sumido Mas já aparecendo milho aqui, ó Três espigas de milho Você vai pagar cinco reais, ó Milho docinho Olha Fresquinho Milho, tá? Nesse dia de hoje, tá, pessoal? E a feira aqui tá bastante cooperada, viu, pessoal? Tá Tá bastante cooperada Nesse dia de hoje aqui na rua É Estevam, um dia Vegara Tudo bem, meu querido? Bom dia Você tá bem? Filme na rocha? Aí sim Que Deus abençoe o seu dia aí, tá? Vem a mandioca, hein A mandioca Olha aí, pessoal A mandioca E aí, meu querido, tudo bem? Você tá bem, filho? Tudo bem Olha aí, pessoal Tô conhecendo ele aqui Eu fiz um vídeo aqui a vez É, ó Tudo bem com o senhor? Olha aí, pessoal O pacote da mandioca dele aqui, pessoal Descascadinho Tá três reais o pacote, ó Dois por cinco, pessoal Descascadinho Você não vai ter trabalho de nada Só chegar em casa Pôr na panela, tá? E cozinhar e comer aí Com a carne só A carne seca aí, ó E assim tá quanto? Assim tá quanto? Tá seis reais? Olha, pessoal Seis reais assim, tá, pessoal? Show de bola Também tem uma abobrinha aqui E abóbora morango Olha, ó Um é três Dois por cinco também, pessoal Isso aqui é gostoso, viu? Isso aqui é bom A minha mulher faz uma salada disso daqui Cozido, né? Ela faz uma salada lá, rapaz Não sei nem como que ela faz Mas fica bom, viu, o negócio Fica bom, viu? Eu não preciso nem de carne Nem de outra E nada, não Só a saladinha Dessa abóbora aqui Show de bola, aí, pessoal O limão dele aqui Graúdo, ó A dúzia do limão dele aqui Você vai pagar, ó Sete reais na dúzia, tá, pessoal? Isso Ó, pessoal, ó Ele tem também aqui, pessoal Ó, a cebola Isso Ele tem duas cebolas Tem uma mais graúda, né? E uma menor Essa maior aqui, ó Tá sete reais no quilo, tá? E essa menorzinha aqui, ó Você vai pagar cinco reais no quilo Dessa menor aqui, tá, pessoal? Cinco reais nesse quilo Mãe da cebola Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Tudo bem, graças Só pra nós refrescar aqui a mente De onde vocês é mesmo? Ceará Ceará Aqui a copiara e cor A copiara e cor Eu sou de Jucais Iguatú, Jucais É, eu sou de Jucais Ali pertinho do Iguatú Ah, o quê? Trinta quilômetros só de Jucais pra Iguatú Isso Isso, eu sou de Jucais, viu, ó E aí, como é que tá a preparação pra ir agora em dezembro, lá? Não Não Vai ver o pessoal de lá pra cá Tá aí vindo, né? É Aí sim, hein? Aí vamos passar Natal por hoje aqui Ah, é? Aí sim, hein? Aí nós vamos ficar por aqui comendo carne de boi assado De boi assado? É Aí sim, como que é o teu nome mesmo? É o Lucival É o Lucival, pessoal Lá de Acopiara, Ricota Cô, tudo ele é de petinho, pessoal Vizinho ali, tá? E o senhor tá bem? É, graças a Deus Filme na rocha? Filme na rocha Aí sim Tem quanto tempo que trabalha com coisa de feira, assim, na feira? Tem uns trinta e poucos anos Trinta e poucos? Acostumou, né? Graças a Deus Bota mais pro Ceará, não Nada Bota não Nem passear mais eu tô indo lá Rapaz, nossa terra é boa Nem passei A nossa terra tá boa lá, rapaz Mas não tô indo mais lá, não Tá mais indo mais, não? Tô não Rapaz Pois é isso aí É, aqui não Aqui é bom Aqui é bom Entendeu? É Lucival, né? Lá filmada nesse caba do ar aí É o caba do ar Chega aí, Eduardo Filma você pra mandar lá pra ir com Ele é de cor, é? É, lá de cor É de cor? É de cor? Ele é de Pernambuco Olha, ele é de Pernambuco Olha, ele é de Pernambuco Filme na rocha Não, ele é Olha, ele é de Pernambuco É lá de cor, isso aí Agora, esse também é de Ceará, assim? Não Isso aí é de Rua Isso aí é da Bahia, né? Isso aí é da Bahia Que lugar da Bahia que você é? É o Cris da Cunha Olha, pessoal É o Cris da Cunha Quando eu vou pro Ceará Eu passo lá em o Cris da Cunha, viu? É caminho É caminho Quando você vai pro Ceará Entendeu? Dá um alô pro pessoal do Euclides da Cunha aí Dá um alô pro pessoal do Euclides da Cunha aí Olha Quem tá mandando esse alô é o? É o José É o José Diretamente aqui da rua Estevam Dia Vergara Aqui no Parque do Carmo Receba esse abraço aí do São José aí, ó Rapaziada E o Cris da Cunha Que Deus abençoe a vida de cada um lá São José, aquele abraço Deus abençoe Obrigado pela interação, tá? Amém Que Deus abençoe as tuas vendas aí, tá? De saúde pra vocês aí, tá bom? É uma equipe É uma equipe É uma equipe Um Cearense E um Baiano É Olha como Deus faz, né? Deus traz um lado De um lugar, né? E outro lado de outro, né? E se junta em outro lugar Que não tem nada a ver, né? É verdade E vocês estão aí, ó Dentro dessa caminhada aí Compartilhando, né? O dia a dia aí, né? A dificuldade A alegria Às vezes a tristeza também, né? Mas é assim Deus Deus é assim Deus não faz excepção de pessoas E dentro de um momento De maneira alguma Que Deus continue abençoe A vida de vocês, tá? Obrigado Obrigado Sucesso na vida de vocês aí, tá? Um grande abraço, viu? Obrigado Obrigadão Deus abençoe a vida de vocês, tá? E é isso aí, pessoal Nosso amigo aqui, tá? Um é Cearense O outro é Baiano Deu Cristo da Cunha, pessoal Um é o Conterrano Tá, pessoal? Que Deus abençoe a vida dele Nesse dia de hoje, tá, pessoal? Eu já tenho Eu filmei ele, pessoal Uma vez aí, tá? Na feira anterior Que eu fiz Que eu filmei aqui, tá, pessoal? E faz bastante tempo Que eu não vim a essa feira Tem uns dois meses já Entendeu? Aí hoje eu tava lá Tava sem algo pra fazer E eu vim aqui na feira Nesse dia de hoje Olha o que eu encontro aqui, ó É o Nicolas Meu amigo Nicolas Aí você vai me favor Meu amigo Nicolas, pessoal Isso Esse é o Nicolas É o menino É o menino Que faz sucesso no canal Erialdi Zidori Tá? E esse É o meu amigo Marcelo, pessoal E aí, Marcelo Tudo bem? Bom dia Levando assim Sai mais barato Não, mas levando por quê? Pequenininho? Não, porque tá sem limpar mesmo Sem limpar mesmo Tá com gordura Aí eu limpo depois Sai 35 Olha, pessoal A feira aqui como que é, ó Tá show de bola, né? Tá cedo ainda, tá? E a feira tá bem cooperada, tá, pessoal? Tem aqui a minha amiga Aqui, ó Que vende louça É vidro aqui, né? De vidro, tá, pessoal? Legal, pessoal A feirinha aqui, ó E parece que hoje Hoje tem mais banca, viu? Tem mais barraca Hoje, ó Tem até do peixe aqui hoje Que eu acho que eu não vi A do peixe aqui, ó Tá vendo? É, hoje tá bem cooperada Tá bem cooperada hoje Entendeu? Olha, pessoal Isso aqui é o nosso amigo Marcelo E o nosso amigo Nicolas Nesse dia de hoje, pessoal Esses meninos aqui são Gente fina, tá? Interagem com a gente Sempre no nosso canal Nesse dia de hoje, tá? Que eu abençoe a vida dele Nesse dia de hoje, tá, pessoal? Fazer 22 Ah, né? Dá uma conversa Dá, lógico Vai, ela Ô, Nico, você tá bem, filho? E aí, Aldo Tudo bem? Eu não sabia que vocês faziam Essa feira aqui, não Fazemos hoje Eu vi uma vez aqui Acho que eu não vi vocês aqui Ouvi Acho que você não tava, não No dia que eu vi, não Então você não veio até aqui Eu vi até lá O final da feira, lá, ó Eu peguei o nome dela lá No final lá Ó, que não tinha muita barraca pra lá, não Tinha pouca E aí, Nico? Como é que tá as coisas? Diga aí, diga Tudo bem E ontem, você entregou muita pizza? Ontem? Ontem eu tava de folga Ah, porque de segunda-feira As pizzarias não abrem, né? A pizzaria Não, onde eu trabalho, abre, mano Ah, só na dele que abre Não sei porquê, né? O apelido de lá nunca fecha Olha, nunca fecha É só a dele que abre, moça As outras pizzarias As outras pizzarias nunca abrem de segunda-feira Não, tô falando pra você Uma vez eu fui entregar pra um dono Eu fui entregar uma pizza Pra um dono de uma outra pizzaria Porque o cara não abre de segunda E lá meu patrãozinho abre Olha aí, ó Olha, Nicola Eu vou terminar o vídeo ali Daqui a pouco a gente tomar um café aí, tá? Não tem café Você escondeu a garrafa por quê? Só porque eu tava chegando ali Ó, pior disso, hein, mano? Tem café Tem café A gente serra do peixe Do peixeiro Do peixeiro? Eu tô aprendendo com o meu amigo florista Da final de cesta É um cafezinho aqui Com a frutinha ali E assim a firma cresce Ô, Nicola, valeu, hein? Eu vou finalizar esse vídeo Daqui a pouco eu volto aí, viu? E aí, Marcelo? Tá tudo na paz, Marcelo? Graças a Deus Eu tô na paz Graças a Deus, Marcelo Que Deus abençoe a tua vida, viu? É aquele bom na internet Grandemente, viu, Marcelo? Aquele abraço, viu? Um abraço Sucesso Sucesso nas tuas vendas aí, tá? Obrigado Daqui a pouco eu volto Pra tomar um cafézinho aí E aí, você, pessoal Barraca de peixe aqui Dos nossos amigos aqui A pescada dele aqui Pessoal, tá 16,80 Pescada graúda Olha o tamanho dessa pescada Show de bola Olha a curvina Que linda curvina, pessoal Essa curvina aqui assadinha Na brasa Vou te falar, viu? Menino Isso é uma delícia Eu já fiz já uma dessa assada Olha, pessoal, olha Não tem, olha Comparação, viu? 20 reais, pessoal O quilo, tá? 20 reais Tá bonita A peixe Tá graúda, viu? Olha a tilapa dele aqui Olha a tilapa preta, pessoal Tá 22 reais o quilo E tá fresquinha a tilapa, viu? 20 reais, ó A tainha dele aqui, ó Tá 22 reais, tá? O pintado, pessoal Tá 30 reais o quilo do pintado Ó o caçã dele aqui, ó Tá 39 reais o quilo do caçã, pessoal O filezinho aqui, ó Logo no jeito aqui, tá, pessoal? Ó, show de bola A bandejinha aqui, ó Da pescada Tá 30 reais, pessoal A bandejinha O salmão dele aqui Tá 110 reais, pessoal Tá? Tá em conta, viu? É Tá em conta o salmão dele aqui, ó Olha aí, pessoal Mexelão Ó, eu não sei nem Que bicho que é esse aqui, ó 26 reais, pessoal Essa bandejinha aqui, ó Tá? Não conheço, tá? O camarão dele aqui, ó Tá 60 reais o camarão Tá, o porquinho dele aqui Tá 34 de porquinho, ó Isso Tá no finalzinho já Do porquinho dele, ó Olha, ó O filé da sardinha dele aqui, pessoal Tá 15 reais Tá bonita a sardinha dele aqui, ó Tá? Olha, pessoal A sardinha aqui tá 16 reais, tá? A sardinha graúda, tá? E tá fresca, bicho Olha Fresquinha, fresquinha Tá a sardinha deles aqui, ó Show de bola, pessoal Se você vir aqui na feira Estevão de Averigari Aqui no Parque do Car Não deixa de passar na banca deles aqui, pessoal O peixinho deles aqui tá fresquinho Tá? Show de bola, tá, pessoal? E aqui tem uma banca atrás Uma banca aqui Emendada com a outra aqui, né? A outra vez que eu vi Só tinha uma, né? Deus abençoe a vida de vocês, tá? Tudo de bom, viu? Como que é o nome da peixaria de vocês aqui? É, pescadinha É, YouTube Você pode aparecer? Pode Pode Como que é o nome da senhora? Tânia Tânia Tânia, como que é o nome da peixaria de vocês aqui? É Pescado Zomura Pode vir, tá? Pescado Mourmura Nomura Nomura, né? Tânia, Deus abençoe a vida de vocês, tá? Tudo de bom Obrigada Obrigada por essa interação, tá? Obrigada a você Sucesso aí, Deus abençoe Deus abençoe Tchau É isso aí, pessoal? É isso aí, pessoal Pescado Mourmura Nesse dia de hoje, tá, pessoal? Nossa amiga Tânia aqui, tá? Nesse dia de hoje, tá? Como eu já mostrei a dela aqui, tá? Então Não tem como Tá mostrando a rua, tá, pessoal? E aqui nós vamos andar aqui Pro finalzinho da feira Nesse dia de hoje, tá, pessoal? Essa é a feira Aqui na Na rua Estevam Dia Vergara, tá, pessoal? E é isso aí, pessoal Hoje tem mais barraca, tá? Olha, pessoal Barraca aqui de panelas, ó Panelas usadas, ó Show de bola, ó É Show de bola, né? Aqui no Parque do Carmo E aqui no finalzinho, pessoal Temos aqui a banca do nosso amigo aqui, ó Com essas coisas aqui lindas, viu, pessoal? A outra vez que eu vinha Ele não tava aqui, pessoal É, eu não vi ele não, ó Olha que coisa linda aqui, pessoal De se ver, ó Olha, ó Né? Gostei, ó Os pilão aqui tem de todo tamanho, ó Todo tamanho de pilão, pessoal, ó Olha, ó Show de bola Tudo bem, meu amigo? Bom dia Você tá bem? Tá bem? É, tô bem, graças a Deus Olha aí, pessoal Lindo, né? As coisas dele aqui, ó Gostei, pessoal Isso aqui é de colocar tempero, tá vendo? Ó Você quer tirar, ó Você baixa essa parte aqui, ó Aí você desenrosca aqui Aí tira Aí o outro fica por cima Tá vendo, ó É, ó Ser humano, pessoal O brasileiro tem É inteligente, tá, pessoal? É Inteligente Tá vendo, ó Palma de carne, ó É Tá, ó Cinzeiro aqui Ó Ó, vinte e cinco reais 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 Doze reais Doze reais Carlos, ó, você é daqui de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo mesmo Aqui da capital mesmo, né? Da capital Capital E eu costumo ter bastante coisa aí É, né? Olha De churrasco, de cozinha De cozinha, né? Isso De camper, de caça Olha, olha, pessoal Quando você vem aqui na feira Estevam Dia Vergara Vem aqui, ó Na banca dele Vem até o finalzinho aqui Você vai achar ele aqui, ó Vem sim Vem conhecer Vem sim Vem conhecer aqui Vem levar também Pra ajudar ele, né? Sim Carlos, né? Isso Carlos, Deus te abençoe Obrigado Sucesso nas tuas vendas aí, tá? Sucesso pra você também Obrigado pela interação, viu, Carlos? Obrigado Aquele abraço, meu amigo Deus abençoe, viu? Falou, bom dia, tá? É isso aí, pessoal Nossa amiga aqui Carlos Nesse dia de hoje Tá, interagindo com ele aqui Tá, nesse dia de hoje, tá? Olha, pessoal Aqui a feira Ela acaba aqui Até essa rua aqui, ó Ela é contra a mão Mas ela dá uma Uma aliviada aqui no trânsito Tá, pessoal? Isso Dá um aliviado no trânsito aqui, ó Pra não ficar tão ruim aqui E pras pessoas, tá? Os motoristas, né, pessoal? Senão dá uma volta danada, ó A feira acaba cá Tá, pessoal? Acaba aqui, ó Ali tem mais uma barraquinha ali, ó Tá? Essa aqui é o final da feira De terça-feira aqui Do Parque do Cabo Feira livre aqui Da rua Estevam Dia Super obrigada, tá, pessoal? Quero abraçar cada um amigo meu Nesse dia de hoje Do nosso canal Que Deus abençoe A vida de cada um Nesse dia de hoje, tá? É isso aí, pessoal Quero abraçar cada um Nesse dia de hoje, tá? Aqui nós finalizamos O nosso vídeo Nesse dia de hoje, tá, pessoal? Em nome de Jesus Tchau, tchau, pessoal Se você vai assistir esse vídeo Deixar o seu like Compartilhar Grande abraço, pessoal Tchau Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau